Bate o sino pequenino É Natal para o nosso bem O menino já nasceu E o céu se encheu de luz 25 de dezembro É o Natal de Jesus O menino já nasceu E o céu se encheu de luz 25 de dezembro É o Natal de Jesus Bate o sino pequenino Sino de Belém É Natal, é Natal Para o nosso bem Bate o sino pequenino Sino de Belém É Natal, é Natal Para o nosso bem Bate o sino pequenino Sino de Belém É Natal, é Natal Para o nosso bem Bate o sino pequenino Sino de Belém É Natal, é Natal Para o nosso bem O menino já nasceu E o céu se encheu de luz 25 de dezembro É o Natal de Jesus O menino já nasceu E o céu se encheu de luz 25 de dezembro É o Natal de Jesus Bate o sino pequenino Sino de Belém É Natal, é Natal Para o nosso bem Bate o sino pequenino Sino de Belém É Natal, é Natal Para o nosso bem Bate o sino pequenino Sino de Belém É Natal, é Natal Para o nosso bem Bate o sino pequenino Sino de Belém É Natal, é Natal Para o nosso bem Bate o sino pequenino Sino de Belém É Natal, é Natal Para o nosso bem Bate o sino pequenino Sino de Belém É Natal, é Natal Para o nosso bem